Terceira semana da comunicação rolando aqui no Projeto Conectados. A gente acabou de ver a palestra da Camila Lizaki, que falou como é a trajetória de fazer locução de porta de loja até a rádio FM. K, muito obrigado pela sua palestra. Foi muito bom mesmo. Acho que muita gente aprendeu muita coisa com você. E eu queria saber de você, qual que é a importância que você vê de uma semana da comunicação pra galera que tá começando, pra quem tá palestrando. Edu, fala um pouquinho pra gente. Opa, primeiramente, obrigada, Gu. O Gustavo que estudou comigo. Nossa, um grande prazer, meu. Muito, muito legal estar aqui. Em primeiro lugar, a semana da comunicação é extremamente importante até mesmo pros profissionais que já estão na área, mas também pra quem tá começando, muitas vezes até se descobrir, sabe? Às vezes você ouve alguém falando como começou, no caso que eu procurei trazer isso hoje, né? Como tem já muitos profissionais já consolidados e tudo mais. Então, eu trouxe essa vibe de, ah, como é o início? Como começou? E mostrando a real, né? Na real, as dificuldades, tudo. E que, na verdade, tudo é possível, né? Então, é extremamente importante. Que mais? E pra mim, né? Que você perguntou. No caso, pra mim, poxa, é um puta privilégio, assim. Porque, nossa, de lembrar tudo que eu já fiz pra conseguir chegar no FM, né? Como eu disse, na 89, que é a quarta maior rádio de São Paulo, mais ouvida, a maior rádio rock do Brasil. E tá hoje aqui, né, compartilhando com vocês. É um grande privilégio, um grande orgulho mesmo. Ah, que legal. Ó, eu vou deixar a AK agora poupar a voz dela, né? Porque tem que trabalhar, tem que ganhar aquele dinheirinho, não é? Bom, é a Rádio Conectados na cobertura da Semana da Comunicação 2019.